Dia 9 de nove de 2019, aqui no Hospital Santa Cruz. Ninguém consegue mensurar tanta felicidade que esse menino está nos trazendo. Quero que Deus abençoe muito, que Ele nos traga muita alegria. Já está nos trazendo, já foi uma bênção nas nossas vidas. Tenho certeza que seremos muito abençoados com a reneita. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto